Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje que perdoai, Perdoai as nossas ofensas, perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tiver ofendido, E não deixeis cair, cair em tentação, Vai ligar-nos do mar, livrar-nos do mar. Amém. 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 Amém.